Hoje é dia 26 de janeiro de 2022, quarta-feira, são 12 horas e 20 minutos em Franca, São Paulo. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos pela leitura desta obra, Narrações do Infinito, uma obra produzida pela Federação Espírita Brasileira, ela tem origem no astrônomo Camille Flammarion, que em 1866 entreteve-se em diálogos com um amigo recém-desencarnado que ele apresentou com o pseudônimo Lumen e Camille Flammarion com o pseudônimo Querens dialogou com o Lumen e em cinco diálogos, um em 1866, em outubro, em fevereiro foi publicado, ainda no ano de 1867, após a publicação, em fevereiro ele tem pelo menos mais dois diálogos, o segundo, a segunda narrativa, a segunda e a terceira narrativa, também nos anos 1867. E são colóquios de dois intelectuais, dois astrônomos, tentando colocar ciências psíquicas, fenômenos ópticos e colocar dentro tudo de um contexto científico. A narrativa se inicia no momento em que Lumen está desencarnando, ou seja, uma hora aproximadamente antes de ele desencarnar. Há um diálogo ali entre Flammarion e Lumen. Flammarion faz uma prece, Lumen pede para que ele abra a janela e ele olha para o espaço, astrônomo, que observa a estrela Capela. Então ele sente o perfume das rosas ali nos jardins, ouve a prece de Flammarion e desencarna. Porque ele desencarna, posteriormente se descobre em Capela e de Capela ele observa a vida na Terra. Para sua surpresa, o seu corpo, ou seja, o corpo espiritual dele, era assemelhado ao corpo espiritual dos Capelinos. Porém, ele estava desencarnado e ali estava um grupo de anciões encarnados. Os anciões estão olhando para uma região no espaço, ele atenta para aquela aquela mesma região e ele observa o local de onde ele saiu. França, Paris. E aí ele vai descrevendo tudo o que acontece com ele. O fenômeno que a gente pode antecipar é que o deslocamento dele para a Capela é instantânea, praticamente. E ele observa que a luz que sai, tanto da Terra em direção a Capela, como de Capela em relação à Terra, demora 864 meses, quase 100 anos. E os Capelinos estão observando fenômenos, fatos, ocorrências que estão se dando na Terra há 100 anos, aproximadamente, da época em que ele desencarnou. Mas para ele que estava desencarnado em Império Espírito, como ele vai observando aquelas mesmas cenas, acontece um fenômeno interessante. Ele vê a história da França 100 anos antes e depois ele começa a se aproximar da própria realidade dele. Começa a ver ele adolescente, ele jovem, ele namorando. Depois ele começa a ver, num outro momento, né? A explicação disso é que ele vai se aproximando de Capela para a Terra, então aquela distância de 864 meses de anos-luz, né? Anos-luz a 300 mil quilômetros por segundo. Só para a gente ter uma ideia das potências da alma. Ele vai observando cenas mais fluorescentes, à medida que ele vai aproximando da Terra. E aí ele faz um comentário com Camille Flamarion dizendo o seguinte, que a gente só vê o passado nas estrelas. Porque há estrelas que estão há minutos, há órgãos que estão há minutos, há horas, há dias, há decênios, há milênios, enfim. Há toda uma pléiade de ocorrências que estão se dando no espaço e se acontecesse, por exemplo, de Capela deixar de existir, a estrela Capela deixar de existir da Terra. Somente se observará esse fenômeno daqui a 100 anos, porque é o tempo que a luz, a 300 mil quilômetros por segundo, viria chegar aos olhos dos terráqueos. Ele comenta que os olhos dos capelinos são diferentes, então ele vê espectros de luz diferentes e observa detalhes que os olhos humanos não percebem. Aqui nós estamos na página 75, onde acontece a segunda parte do segundo diálogo. da segunda parte, da segunda narrativa. E o que está acontecendo? Ele como espírito desencarnado, ele contendo apenas o corpo espiritual, ele consegue observar o que acontece inclusive a nível espiritual. Então, aqui agora ele vai assistir a Batalha de Waterloo e vai contar uma coisa estranhíssima que nós estamos falando de fenômenos ópticos. A vista humana impossibilitada de ver as mesmas coisas que os capelinos veem. E um outro detalhe, pela óptica atual, pelos recursos ópticos atuais, da época pelo menos em que foi escrito esse livro, quando você tem um foco luminoso de um sol, os mundos ao redor se tornam ofuscados pela sua luz. Isso não acontece com os olhos dos capelinos, que é como se tivesse filtros que conseguisse isolar essa ou aquela área que ele queira observar. Bom, então a página 74, finalzinho da primeira parte da segunda narrativa, diz o seguinte, quem diz é que a Flamarião, com o pseudônimo Coelho, não tinha pensado nesta inevitável mudança de perspectiva para além de capela. Assim sendo, tratava-se mesmo da terra, à nossa vista. Demais, sua história se desenformou em sentido inverso da realidade. Viste os velhos acontecimentos chegando depois de fatos modernos. Por que processo pode a luz fazer-se assim subir do rio do tempo? Além disso, o Lumen disseste-se haver observado particularidades curiosas relativas à própria terra. Desejaria particularmente formular algumas questões a respeito de tais detalhes. Ouvirei, pois, com interesse, as histórias extraordinárias que devem completar essa narrativa. Elas, persuadindo de que, tal qual ocorreu anteriormente, elas responderão antecipadamente à minha curiosidade, às eventuais questões que a minha mente possa elucubrar. Lumen, página 75. A primeira circunstância, meu amigo, se prende à batalha de Waterloo. Quais? Ninguém melhor do que eu para recordar esta catástrofe, pois recebi uma bala na espádua perto de Mount Saint-Chan, e um golpe de sabre em cima da mão direita, vibrado por um dos Biltres, de Blutcher. Lumen, pois bem, meu velho camarada. Assistindo de novo, essa batalha, eu vi de modo diferente daquele pelo qual se desenroubou. Jogareis bem depressa isto. Quando reconheci o campo de Waterloo, ao sul de Bruxelas, divisei primeiramente um considerável número de cadáveres, sinistra assembleia da morte, deitada sobre o chão, ao longe por entre o nevoeiro, meu amigo, não brigava-se Napoleão chegando em recuo, com seu cavalo seguro, pela rédea. Os oficiais lhe faziam secto. Os oficiais que lhe faziam secto marchavam igualmente retrocedendo. Alguns canhões deveriam começar o seu ribombo. Alguns canhões, pois o tempo, pois de tempo em tempo, eram vistas as tristes luzes dos seus clarões. Quando a minha vista se aclimatou suficientemente ao panorama, vi, vi, em primeiro lugar, que alguns soldados mortos despertavam, meu amigo, ressuscitavam da noite eterna. Se levantavam de um só movimento, grupo a grupo. Um grande número de soldados mortos ressuscitou. Os cavalos mortos também despertaram, meu amigo, tal qual os cavaleiros. E estes remontaram nos bucéfalos. Tão logo, dois ou três mil desses homens voltaram à vida, eu vi formarem em perfeita linha de batalha. As duas hostes se defrontavam e começavam, batendo-se com encarniçamento. Ah, furor mesmo, coelhos, que quase se poderia tomar por desespero. Uma vez iniciada a luta pelas duas partes, os soldados ressuscitavam, mais rapidamente, franceses, ingleses, prussianos, anoverianos, dalgas, capotes cinzentos, uniformes azuis, túnicas avermelhadas, verdes, brancas, levantando-se no exército francês. Distinguí o imperador. Um batalhão enquadrado o envolvia. O guarda imperial havia ressurgido. Então os imensos batalhões avançaram dos dois campos, precipitando suas pesadas ondas humanas, da esquerda e da direita, entrecruzando-se os esquadrões. Os cavalos brancos faziam flutuar ao vento a sua aérea clina. Clina. Recordo o estranho desenho de Raffet e recordo-lhe no epigrama Espetral, no poeta alemão Sedlitz. S-E-D-L-I-T-Z. Arrufa o tambor, estranhamente, com toda a força, o som ressoa. Por essa força, ressuscitam quantos soldados lá morreram. E também este outro epigrama. É a grande revista que, em ponto de meia-noite, tenta nos cantos Elíseos, o César, já falecido. Era bem Waterloo, Quéris. Mas um Waterloo, além túmulo, porque os combates eram ressuscitados. Afora isso, de singular miragem, marchavam em recuo uns contra os outros. Uma batalha, esta tal batalha, produziu um efeito mágico que me impressionava também mais fortemente porque eu imaginava ver o autêntico acontecimento e esse se apresentava estranhamente transformado na sua imagem simétrica. Ontem eu gravei esse vídeo, gravei uma hora e meia, não prestei atenção, 20 minutinhos, parou de gravar. Detalhe não menos singular. Quanto mais se combatia, mais o número de lutadores aumentava. A cada claro aberto pelo canhão nas fileiras cerradas, o grupo de mortos ressuscitava Quéris. E imediatamente apreendia a preencher as falhas dos mortos, as falhas nas fileiras. Depois que as tropas escoaram, podia estressalhar-se pelas metralhas, pelos canhões, balas, baionetas, sábias, espadas. Quando a imensa batalha terminou, meu amigo, não havia um só morto, não havia um só ferido. Os uniformes, a pouco rasgados, ou em desordem, voltavam a bom estar, os homens se tornavam válidos. As fileiras, corretamente formadas. Os trezentos e quarenta mil soldados, que constituíam os dois exércitos, se afastaram lentamente, um e outro, tal qual, se a ardente peleja não houvesse sido, ou não houvesse tido outro fim, que fazer ressuscitar, sob a fumaça do combate, os cem mil cadáveres e feridos, jacentes no plano, algumas horas antes. Que batalha exemplar, meu amigo, digna de inveja. Infalivelmente, estava ali o mais singular dos episódios militares. E o aspecto físico fora sobrepuljado pelo aspecto moral do acontecido. Quando refleti que tal batalha tivera, em resultado, não vencer. Napoleão, mas ao contrário, Poulo, Poulo e seu trono. Em vez de perder a Púlpina, o imperador, a ganharam. Eu, prisioneiro, se tornou soberano. Waterloo fora um décimo oitavo brumário. Queres? Só compreendo a metade, meu amigo. Esse novo efeito das leis da luz, é muito... Vos agradeceria se desseis clara explicação, caso a tenhas apreendido. Lu, Lu, Mãe, eu vou lhe deixar adivinhar há pouco. Queres? Ao dizer-vos que me distanciava da Terra com uma velocidade maior que a da luz. Queres, explicai-me, meu amigo, de que maneira esse distanciamento progressivo no espaço vos mostrou o acontecimento em ordem inversa, daquela em que se realizaram lúmenes. A teoria, meu amigo, é bem simples. Suponde que partis da Terra com uma velocidade exatamente igual, igual à da luz. Terei sempre convosco o aspecto que a Terra apresenta no instante da vossa partida. Por isso, que vos afastais do globo com velocidade igual a que leva este cenário através do espaço. Ainda mesmo que viajasseis durante dez ou cem séculos, tal aspecto vos acompanharia, sempre, à semelhança de um retrato que nunca envelhece, apesar do tempo encamecer o original dessa fotografia. Queres, esse fato eu já compreendi, meu amigo. Em nossa primeira palestra. Lúmen. Bem, suponhamos que vós distanciais da Terra, com velocidade superior à da luz, que acontecerá? Encontrareis, à medida que avançartes no espaço, os raios saídos antes de vós. Isto é, as fotografias sucessivas que, de instantes a instantes, se evolam para imensidão. Se, por exemplo, vamos dizer que você saiu da Terra em 1867, com velocidade idêntica à da luz, olhareis eternamente este panorama de 1867. Se, porém, mais marchais, mais rápido, ireis contemplando os raios de luz que partiram em cada ano anterior. Elevam gravada a fotografia respectiva de cada tempo. Para melhor pôr em evidência a realidade deste fato, peço aprecieis raios luminosos saídos da Terra em diferentes épocas. O primeiro será o de um momento qualquer do dia, no primeiro dia, de janeiro de 1867. A razão de 300 mil quilômetros por segundo terá, no instante em que vos falo, feito um certo percurso, desde a ocasião de sua passagem pela Terra. E se encontra agora a uma determinada distância que exprimirei pela letra A. Consideremos a seguir outro raios, outro grupo de imagens, saído um século antes, em 1º de janeiro de 1767. E se encontrará a uma longitude muito maior, distância, que designarei pela letra B. Terceiro raio, que localizo em 1º de janeiro de 1667, estará mais longe, num trajeto igual ao que percorre a luz, em 36.525 dias. Chamarei-se o local onde se encontrará este terceiro raio. Enfim, 1º, 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 1º e assim por diante, corresponderão, respectivamente, a 1º de janeiro de 1567, 1467, 1367 e assim por diante. Estarão escalonados em distâncias iguais, D, C e F, mergulhados cada vez mais no infinito. A leitura anterior parou nesse ponto, quando eu estava gravando. Eis, pois, uma série de fotografias terrestres em degraus da mesma linha, de distância em distância, no espaço. Ora, o espírito que se afasta, passando sucessivamente pelos pontos A, B, C, D, E, F, nele encontrará sucessivamente também a história secular da Terra em tais épocas. Qual é isso? Mestre, a que distância estarão as fotografias umas das outras? Lúmen, o cálculo é dos mais fáceis, meu amigo. Intervalo que as separa corresponde ao percorrido pela luz durante um século. Ora, a razão de 300 mil quilômetros por segundo, vereis que viajou 18 milhões de quilômetros em um minuto. mil e oitenta milhões de quilômetros em uma hora. Vinte e cinco bilhões de quilômetros. Vinte e cinco bilhões novecentos e vinte e três milhões e duzentos mil quilômetros em um dia. Nove mil trilhões quatrocentos e sessenta e sete bilhões duzentos e oitenta milhões em um ano. Tendo em vista os bissextos. Disso se conclui, em consequência, que o intervalo entre dois pontos que guardam um século é da distância de novecentos e quarenta e seis trilhões, setecentos e vinte e oito bilhões de quilômetros. Exatamente isso em anos-luz. Eis, disse eu, uma série de fotografias terrestres escalonadas no espaço a intervalos respectivos. Suponhamos, queres, agora que entre uma, entre cada uma destas, imagens seculares se encontram escalonadas a seu turno, as imagens anuais, guardando entre cada uma a distância que a luz percorre em cada ano. E que, a que venho me referir, e que venho, e a que venho me referir, e pois que, de permeio a cada imagem anual, temos as imagens de cada dia, a cada dia contém as horas, a cada hora contém a imagem de minutos, e estes, né, as imagens dos segundos, que formam o todo. E o todo sucede-se de acordo com a distância correspondente a cada um deles. Teremos em um raio de luz, ou, para melhor dizer, em um jato composto de uma série de imagens distintas, justapostas a inscrição cósmica da história humana. Repetindo só esse finalzinho. Afinal, a imagem de seus minutos, e estes dos segundos que os formam, e o todo sucedendo-se de acordo com a distância correspondente a cada um deles, teremos um raio, ou melhor, um jato, de luz composto de uma série de imagens distintas, justapostas a inscrição cósmica da história humana. Quando o Espírito viaja neste raio etéreo de imagens com velocidade superior à da luz, encontra sucessivamente as antigas, chegando à distância, onde se acha, então, o aspecto partido em 1767. Já remontou a um século de história terrestre. Atingindo o ponto no qual encontra o panorama de 1667, terá alcançado dois séculos. Quando chega a fotografia de 1567, o Espírito já reviu três séculos, e assim por diante. Eu vos disse de início, Quéris, dirigir-me, então, a um montão de estrelas, situado à esquerda de Capela. Esse conjunto se encontra a uma longitude incomparavelmente maior do que a da própria estrela, embora da Terra pareça estar à ilharga. Por isso que os dois raios visuais são vizinhos. Tal proximidade é aparente, é devido apenas à perspectiva. Para vos dar ideia do distanciamento provável deste longínquo universo, direi não ser ele menos vasto que a Via Láctea. Pode-se assim imaginar que a distância seria preciso transportar a Via Láctea para que ficasse reduzida ao aspecto daquela nebulosa. Meu sábio amigo Arago fez cálculos que não ignorais, pois ele o repetia a cada ano em seu curso, no observatório, e foi publicado postumamente. Seria necessário supor a Via Láctea mudada a uma distância igual a 334 séculos na travessia de Via Láctea. De um extremo ao outro, a conclusão é que se deverá empregar 334 vezes 150 séculos Sejam mais que 5 mil 50 mil séculos Para vir de lá Eu havia remontado o arraio da Terra até estas remotas regiões 50 mil séculos de anos-luz para ver a história da Terra E se a minha visão espiritual fosse mais perfeita, eu poderia até distinguir não somente a história retrospectiva de 100 ou mil séculos, mas ainda de 50 mil séculos. Aqui há uma nota de Avronapé. Esta concepção, ou seja, história retrospectiva dos acontecimentos revolvidos foi assinalada por Henrique Poincaré. Em suas sábias dissertações matemáticas, pode-se ler as linhas seguintes na obra Ciência e Método. Esta concepção histórica na história retrospectiva dos acontecimentos revolvidos foi assinalada por Henrique Poincaré em suas sábias dissertações matemáticas. pode-se ler as linhas seguintes na obra Ciência e Método página 7172 publicada em 1908. As leis da natureza ligam o antecedente ao consequente, de tal sorte que o antecedente é determinado pelo consequente. não somente quanto consequente pelo antecedente. Flamarion havia imaginado outrora um observador que se distanciasse da Terra com velocidade maior que a da luz para o qual o tempo teria mudado de significação. e a história a história se tornaria retrospectiva. Waterloo precedendo Austerlitz para o observador os efeitos e as causas seriam invertidos. E mais adiante na obra Ciência e Método publicada em 1908 a página 83 não estamos no final dos paradoxos retomemos a ficção de Flamarion aquela que o homem anda mais rapidamente do que a luz e a quem o tempo mudou o tempo mudou de símbolo. Para ele os fenômenos parecem ou pareceriam devido ao acaso. O que isso quer dizer que lúmen pequena que lúmen pequenas causas para lúmen para lúmen pequenas causas pareceriam produzir grandes efeitos. O que ocorreria quando grandes causas gerassem pequenos efeitos? Eis a hipótese em que não o atribuiríamos ao fenômeno acaso. Enquanto que lúmen precisamente ao contrário teluía por fruto do acaso. Ele veria surgir um mundo cada vez mais variado de uma espécie de caos primitivo. As mudanças que observasse seriam para ele imprevistas e impossíveis de prever e pareceriam oriundas de não sei que capricho. Mas este capricho seria diferente do nosso acaso. Por isto que rebelde rebelde a toda a lei enquanto que o nosso acaso teria ainda as suas leis. Todos estes pontos demandariam longo desenvolvimento que ajudariam talvez a compreender a irreversibilidade do universo. Assina Henri Poincaré Questão Quereis O Espírito pois o Espírito Lumen pois pode pela sua própria potência atravessar todo o gênero de espaços imensuráveis dos céus Lumen pelo seu próprio poder não mas servindo-se das potências da natureza a atração é uma dessas energias ela se transmite com velocidade muito superior a da luz e as teorias astronômicas as mais rigorosas são forçadas a considerar tal transmissão no nível de quase instantânea acrescentarei que se pudesse aprender ou aprender os acontecimentos de mais longitudes não sei se foi pela apreciação visual física que vos conheceis e sim por um processo diferente mais sutil e que pertence a ordem psíquica os movimentos etéreos constitutivos da luz não são luminosos eles próprios vós os sabeis o órgão visual não é necessário para os perceber vibrando a alma sob sua influência percebe-nos tão bem e muitas das vezes incomparavelmente melhor quanto um aparelho de óptica orgânica é então de óptica psíquica assim por exemplo a atração atinge instantaneamente os 149 milhões de quilômetros que separam a terra do sol enquanto que a luz emprega para isto 493 segundos quéis quanto tempo durante a viagem rumo a este universo longínquo lúmen não percebeis meu amigo que já o tempo não existe fora do movimento da terra que eu já haja empregado um ano ou uma hora para tal exame é a mesma duração ante o infinito quéis eu já havia pensado nisso as dificuldades físicas me parecem enormes permitis agora que vos submeta a uma estranha ideia que me surgiu agora no cérebro lúmen é precisamente para atender as vossas reflexões meu amigo que vos apontam tais narrativas quéis eu me pergunto se essas mesmas vamos dizer eu me perguntava se essa mesma inversão poderia ter lugar para o ouvido tal qual para a vista se podendo se podendo ver um acontecimento ao avesso de sua realidade seria possível ouvir um discurso começado pelo fim e sem dúvida uma questão frívola é sem dúvida uma questão frívola e talvez de aparência ridícula mas no terreno do paradoxo porque não abordar tal dúvida só conferir você está gravando lúmen o paradoxo é apenas aparente as leis do sol diferem essencialmente as da luz o sol percorre trezentos e quarenta metros por segundo somente meu amigo e seus efeitos nada tem de absoluto em comum com os efeitos da luz todavia é evidente que se avançarmos no ar com a velocidade superior a do som ouviremos ao inverso os sons saídos dos lábios de um interlocutor se por exemplo este recitasse um alexandrino ou audiente distanciando-se com a predita rapidez a partir do instante em que ouvisse a última sílaba encontraria sucessivamente as outras onze pronunciadas antes e ouviria o verso ao avesso quanto a teoria em si ela nos inspira uma reflexão curiosa é que a natureza teria podido fazer com o som não percorresse trezentos e quarenta metros por segundo e a sua velocidade dependente da densidade da elasticidade do ar fosse diversa do que é mais lenta muito mais demorada mesmo porque por exemplo não se transmite ele no ar com a velocidade de alguns centímetros apenas por segundo ora veja que resultaria se assim o fosse os homens não poderiam se falar andando dois amigos em palestra um dá um passo dois passos à frente distanciando-se cem centímetros suponhamos e porque o sonho empregaria muitos segundos para transpor este metro resultaria que ao invés de ouvir a continuação da frase pronunciada pelo amigo avançando do amigo avançado ouviria de novo em ordem inversa os sons constitutivos das frases anteriores que mal se pode que mal se não se pudesse conversar caminhando e que três quartas partes das criaturas não pudessem se entender esses reparos meu amigo me tentam relativamente às vossas meditações há um assunto bem digno de atenção e do qual muito se há cogitado por aqui a adaptação ao organismo humano ao ambiente terrestre a maneira pela qual o homem vive e percebe suas sensações seu sistema nervoso sua estatura seu peso sua densidade sua locomoção suas funções em uma palavra todos os seus atos são regidos são regidos constituídos mesmo pelo estado de vosso planeta nenhum de vossas ações é absolutamente livre independente o homem é o resultado dócil ainda que inconsciente não sendo a alma humana a função do cérebro do cérebro existindo autônoma desfruta da liberdade relativa mas essa liberdade é inteiramente ligada às suas faculdades a sua potência a sua energia ela se determina segundo as causas que a decidem ao nascer de todo homem aquele que conhece exatamente as faculdades dessa alma e as circunstâncias que rodeiam essa vida poderia por antecipação escrever tal vida em todos os seus detalhes o organismo é o produto do planeta mas não é consequência de uma fantasia divina do milagre de uma criação direta que o homem está constituído tal qual se encontra a sua forma em suma tem causa no estado de vosso planeta na atmosfera que respirais na alimentação que vos nutre no peso sobre a superfície da terra na densidade dos materiais terráqueos e assim por diante o corpo humano não difere anatomicamente de um mamífero superior e se remontardes as origens das espécies encontrareis transformações graduais estabelecendo por testemunhos irrecusáveis que toda a vida terrestre desde desde o molusco até o homem é o desenvolvimento de uma uma só e a e a única árvore genealógica a forma humana tem por origem a forma animal o homem é a borboleta saída da crisálida das idades paleontológicas meu amigo de tal fato resulta a consequência de que nos outros mundos a vida orgânica difere da existente aqui neste orbe terreno e que as humanidades resultantes destes outros orbes lá tanto quanto aqui as forças em atividade em cada planeta forças em atividade em cada planeta seja ou seja absolutamente diversas em suas conformações da gente ter real por exemplo nos mundos onde não se come o tubo digestivo e as entranhas desaparecem nos mundos fortemente eletrizados os seres são dotados de um sentido elétrico em outros a vista é constituída de raios ultravioletas e os olhos nada tem em comum com os ossos nem vem nem vem o que vê-des é sim o que vem o que você não enxerga o que não se enxerga com as vistas humanas os órgãos se acham em relação com as respectivas funções quais não somos pois lúmen o tipo único absoluto da criação e a criação é ela mesma um perpétuo vir vir a ser uma resultante segundo as forças em atividade lúmen a própria alma se encontra neste caso um perpétuo vir a ser a resultante segundo as forças em atividade a própria alma se encontra neste caso há tanta diversidade entre as almas meu amigo quanto diversidade entre os corpos para que ela a alma exista na condição de ser independente consciente de si mesmo para que conserve a lembrança de sua identidade que esteja apta para a imortalidade é necessário que desde esta vida ela saiba ela tenha consciência ela tenha elucubrado que existe uma realidade para ela além no túmulo de outra moda de outra forma terá avançado no amanhã da morte tanto quanto na véspera e cairá e cairá sopro insensível no cego turbilhão do cosmos repetindo de outra forma a alma terá avançado no amanhã da morte tanto quanto na véspera e cairá qual um sopro insensível no cego turbilhão do cosmos na qual na igual condição de qualquer outro centro de força inconsciente muitos homens na terra blasonam de admitir apenas a matéria e sem saberem aliás o que estão dizendo pois não conhecem a matéria e além desses outros mais numerosos ainda que não pensam coisa alguma não são imortais por não terem consciência de sua existência repetindo muitos homens na terra blasonam de admitir apenas a matéria sem saberem aliás que estão sem saberem aliás o que estão dizendo pois não conhecem não conhecem a matéria e além desses outros mais numerosos ainda que não pensam coisa alguma não são imortais por não terem consciência de sua existência os espíritos que vivem realmente da vida espiritual são apenas os que estão aptos para a imortalidade eu já reparei que o que o que o que o lúmen ele gosta de deixar um um campo aberto para a reflexão quereis e são muitos lúmen és meu amigo aurora se todos nós somos imortais viver essa imortalidade com consciência e não ser arrastado pelo turbilhão da inconsciência que movimenta todos os seres até que essa luz da razão desperte vai continuar agindo nessas pessoas aqui ele comenta se são muitos os que estão inconscientes da própria mortalidade o lúmen percebendo que não é momento para essa resposta ele sai fora é esse meu amigo aurora de novo ou seja passar a noite inteira escrevendo e a luz da manhã a estrela da manhã está ali de novo me convida a regressar ao seio do espaço povoado de coisas desconhecidas da terra veio fecundo no qual os espíritos encontram os salvados da existência transcorrida os segredos de muitos mistérios as ruínas de mundos destruídos e a gênese de mundos futuros olha que bonito os espíritos convida isso então a aurora me convida a regressar ao seio do espaço povoado de coisas desconhecidas da terra veio fecundo no qual os espíritos encontram os salvados das existências transcorridas os segredos de muitos mistérios as ruínas de mundos destruídos e a gênese de mundos futuros seria de resto supérfluo alongar esta narrativa de detalhes inúteis minha intenção foi mostrar que para ter o espetáculo de um mundo de um sistema de vida inteiramente oposto aos vossos basta distanciar-se da terra com velocidade superior da luz observação na terceira dimensão que é onde nós nos encontramos se a gente viajar se a velocidade da luz os nossos corpos deixariam de ser materiais seriam apenas energia esse tipo de velocidade não é compatível com os nossos corpos dentro da ciência atual então você colocar a velocidade da luz que é a 300 mil quilômetros por segundo superada em N vezes e alcançar trilhões de séculos de séculos para rever acontecimentos transados na terra pressupõe uma potência espiritual um avanço espiritual muito interessante então imaginemos então o senhor da vida imaginemos o pai celeste que potência que ele tem porque como espíritos o Flamarion está conversando com o Lumen e Lumen está desencarnado ele tem o perispírito o corpo espiritual então o perispírito ele tem sete etapas um ou dois corpos que imediatamente se vão quando ao desencarne o ex vai nascer da energia vital e os restantes corpos tem outras e tem outras características tem outros recursos como a memória o armazenamento de erro e determinados fatos ocorridos agora em existências anteriores corpos que podem ser acessados pela mente de outros espíritos a semelhança de uma memória de um computador mas o ser atuante o ser imortal ele é imaterial então há amundos am espíritos são almas que esses corpos ligados ao perispírito já não existem mas existe apenas o ser numa vida mental então imaginemos a velocidade que esse ser se transita pelo espaço se é possível não é possível para a gente aqui na terceira dimensão alcançar a velocidade da luz porque senão o corpo se torna energia desmancha mas há um ser desencarnado com o perispírito alcançar séculos luz em segundos e acompanhar a história da vida na terra ou em qualquer outro lugar na formação do planeta então é um grande é um grande desafio para nossas elucubrações nesse arrojo da alma rumo dos horizontes e nas cacelhas do infinito se encontram os raios luminosos refletidos pela terra e pelos outros planetas desde a milhares e milíades de ciclos anuais e observando-se esses planetas de tão longínquas distâncias pode-se assistir de cito os acontecimentos da história passada então se a gente vai sair da terra para acompanhar as histórias transadas por aqui se a gente continuar na terra e olhar para o espaço com os recursos ópticos que nós já dispomos é exatamente o que nós estaremos fazendo uma estrela uma constelação uma pleia de uma galáxia distante tantos anos luz nós só estamos enxergando o fato ocorrido neste tempo naquela época porque o nosso recurso óptico atual vai receber o que está acontecendo hoje agora nesse instante lá de onde nós estamos observando lá de onde nós estamos observando quando transcorrer esse tempo então se hoje uma estrela se apaga só daqui a centenas milhares milhões milhares de anos poderemos observar o fato assim se sobe o rio do tempo até as nascentes ou seja em espírito isso é possível uma tal faculdade deve iluminar para vós de vossas novas claridades as regiões da eternidade eu me prometo fazer-vos bem depressa reconhecer as consequências metafísicas se segundo espero admitir-lhes o valor científico da documentação desse estudo ultra terrestre agora nós estamos na terceira narrativa no ano de 1867 entre Lumen e Quérens que é o Camille Flamarion essa terceira narrativa se inicia a página 89 e vai até a 107 essa terceira narrativa da 89 a 107 ela não é subdividida ela vai num pacote só nós vamos deixar essa narrativa para a próxima etapa Senhor Jesus nós te agradecemos pela oportunidade desse encontro certamente de Quéris Lumen e tantos outros amigos da pátria maior nos envolve neste esforço e permite que nós possamos colocar a emoção necessária para que durante a leitura cada qual absorve a parte que possa auxiliar nas reflexões a respeito de si próprio sua própria evolução sua própria mortalidade louvado seja Deus louvado seja nosso Senhor Jesus que Cristo de Deus é o responsável pelos nossos destinos pela formação zelo e destino da própria Terra agradecemos a todos os amigos e voltos que nos permitem perceber por alguns instantes a nossa própria mortalidade a nossa própria origem divina a centelha do Pai que habita em nós como habita em todos os seres mesmo aqueles mais equivocados que esquecendo-se desta centelha agem como se tudo fosse terminado aí a pouco normalizando que somos herdeiros de nossas próprias conquistas de nossas próprias opções equivocadas estamos aqui tal qual somos tal qual alcançamos e rogamos ansiosos que a mão de Jesus se estenda e dos seus prepostos para que nós melhoremos e sejamos mais úteis dando menos trabalho perturbando menos aqueles que estão ao nosso território e sendo até apoio para tantos outros caravaneiros de evolução obrigado por tudo Senhor muita paz a todos e para